Vai ter mais um colégio militar e Itumbiara vai contar com um novo hospital municipal. Os anúncios foram feitos durante visitas da equipe do governo às cidades do sul goiano. A repórter Janda Nayara viajou também e traz as informações. Com agenda no sul goiano, o governador Marconi Perillo participou de vistorias e inaugurações. Em Itumbiara, ele e o vice-governador José Elito participaram da abertura das obras de reconstrução da avenida Modesto de Carvalho, que liga importantes pontos do município, como a Universidade Estadual e a área onde será construído, ainda neste semestre, o Hospital Municipal José Gomes da Rocha. Aqui em Itumbiara, a nossa será uma obra de 20 mil metros quadrados numa área de 60, com estacionamento, com parque para crianças, com área de convivência, para dar dignidade. E eis que nós teremos, aqui na cidade de Itumbiara, o tão sonhado e esperado curso de medicina gratuito pela UEG. Nós estamos hoje começando aqui esta obra de requalificação, modernização da Modesto de Carvalho, que vai acabar se transformando no grande vetor de desenvolvimento da cidade de Itumbiara. Além de estar próximo da entrada inicial da BR, também é onde ficará o complexo universitário, especialmente o curso de medicina, onde também será construído o Hospital José Gomes da Rocha, e onde estão também grande parte das empresas de veículos, enfim, das concessionárias de Itumbiara. Em Morrinhos, o governador se reuniu com beneficiários do Renda Cidadã e oficializou a implantação de um colégio militar. Já são mais de 40 escolas geridas pela polícia em todo o estado. Piracanjuba também recebeu benefícios, como a revitalização da rodovia Geo 217, que liga o município, a BR 153, e do trecho da Geo 147 até a cidade de Morrinhos. É uma cidade altamente produtiva de grãos, então precisa de estrada em condições da gente escoar essa produção. E também a população das cidades vizinhas, circunvizinhas, viviam sempre na luta com a gente, no sentido que nós pudéssemos ser reconstruídas as rodovias, principalmente essa Piracanjuba, a 153, e também Piracanjuba, a Morrinhos, que há muito, vinha realmente com muitos problemas.